Fala galera, tudo bom com vocês? José Antônio aqui, professor de física. Aqui estou eu, mais uma vez, com o Perguntas do Olavo. Se você não está entendendo o que é esse vídeo, eu vou deixar um link no card, agora mesmo, para você acessar o primeiro vídeo do Perguntas para o Olavo. O que é isso? Eu tenho um filho de 5 anos que, vez ou outra, ele faz algumas perguntas para mim que tem relação com ciência, que tem relação com física, e eu tento conduzir o pensamento dele para ele concluir um raciocínio correto do ponto de vista físico, da ciência, mas na linguagem dele, do jeito que ele consiga compreender, sem me preocupar demais com conceitos corretos, nomes corretos, do jeito dele, tá? Então, dessa vez não foi bem uma pergunta, foi uma situação que aconteceu. A gente estava num local, fomos comprar alguma coisa para comer, e aí, quando a gente estava saindo, eu vi um dos coleguinhas dele, Davi, é um nome fictício, e com os pais. Eu cumprimentei e tal, e ele não viu o Davi. Aí, um pouco mais à frente, o Davi falou alto, falou alto lá, e aí ele falou assim, ah, papai, eu não vi o Davi, mas eu ouvi a voz dele. Aí eu perguntei para ele assim, ué, Olavo, como que você sabe que é o Davi? Ah, papai, que eu ouvi a voz dele, eu conheço a voz dele. Aí eu vou colocar outro nome fictício aqui. Como que você sabe que a voz que você ouviu é do Davi, seu coleguinha, e não é do João, seu coleguinha? Eu estava tentando conduzir o raciocínio dele, para ele diferenciar uma voz da outra pelo timbre. Coisas que nós já discutimos aqui, já conversamos aqui, com relação ao xilofone, né, diferença de timbre, instrumento musical, mesma frequência, timbres diferentes, tem sons diferentes. Aí ele disse assim, não, papai, que a voz do Davi é mais baixa que a voz do João. Aí eu entendi, ele também entendeu, ele sabe diferenciar uma voz da outra. Mas ele sabe a diferença de uma voz grave e uma voz aguda. E uma voz grave e uma voz aguda, o que diferencia essas vozes principalmente é a frequência. Voz grave, baixa frequência. Voz fina, igual ele falou, voz grossa e voz fina, voz grossa é a grave para ele. E voz fina é a alta frequência. Eu fiquei satisfeito com a resposta dele. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, dá um like, insista, porque o YouTube está consumindo os likes. Compartilhe com seus colegas, vai que eles têm filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, nessa idade mais ou menos, um pouco mais velho, um pouco mais nova, e dá uma ideia também para conduzir. Não deixe a criança sem resposta. Curiosidade move elas, elas têm que ser curiosas eternamente, para sempre, e vão aprender para caramba sendo assim. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, dá like, enfim, faz o que você quiser, beleza? Só por ter assistido o vídeo eu já te agradeço. Um abraço e tchau! E aí E aí E aí E aí